O projeto de caia grande é que eu quero felicitar a família Martani e alguns de outros comerciantes que estão fazendo inversões e renovações para o negócio de caia grande, mas não se preocupe. Eu estou com o ministro de uma sessão que eu tenho de câmara de comércio, que eu quero insultar os comerciantes de caia grande, pensando que eu não posso comprar nenhum para fazer uma sessão. Então, eu vou fazer uma iniciativa para investir no lugar para manter uma sessão regular e comum e normal para que saia aqui, eu vou fazer uso de oportunidade aqui para sacar proveito de infração privada se for a sessão com a sessão. E eu estou contente que o governo me aceitou no dia 5 de dezembro, e eu estou contentei que o projeto de caia grande, que é acessível no dia 5 de dezembro. Porque não tem a palavra, não é acessível. Não precisa terminar, mas não é primitivo. Esse é o projeto de caia grande, de caia Batico Cruz. Eu estou contentei que o projeto de caia é acessível no dia 5 de dezembro. E o projeto de caia Batico Cruz está acessível para ir na Pocana, pois só tem caminho para ir na Pocana. Então, eu estou contentei que o projeto de caia é uma temporada de páscoa e fim de ano, onde os comerciantes da banca passaram na entrada na ganache normalmente de fulano, onde continuam na temporada, e é mais slow com o alto. Então, a mais leve é difícil quando a gente vai seguir a traga de área na Pocana, como a Havestrat e outra área. Então, o projeto de caia é grande e não pode saber como a gente vai começar a quebrar a corrente. Então, a informação que a gente vai estar aqui, que tem vários blocos na Pocana e na Pocana, para a hora de brandweer, e o resultado agora aqui, que tem controle da leak, e na baixa santa do coca barriba não. Que não é só parte de clinkers, asfalto e outra corna, pieta blanca, como a gente vai arrancar a bag. Para capricho do governo aqui, diz para cumprir, para estar acessível, não claro, acessível no dezembro de 5, e a outra área não vai arrancar a costa, e vai arrancar lá e tudo bem aqui. Então, tudo bem aqui é uma roupa essencial para a segurança, e o negócio não tem candela. Eu sei que agora passamos no ano passado, mas, atualmente, a porta cinetâmica, se algo suceder, não tem peligro para a segurança da caia grande. Então, há algo que a gente vai fazer com quebra, com quebra, com quebra, com quebra, com quebra, com quebra, com quebra. Então, a consequência é que a gente vai fazer com quebra, e com quebrou. Dentro da boa, na teoria, não está bem com consequência, que o tubo não a gente vai arrancar, mas não está punido de forma correta, e com que está leak. Então, a gente vai fazer com quebra de uma candela grande, para sobresaque, por consequência da segurança da caia grande. Então, a gente vai viajar mais, cada biado, quando a gente quer quebra, com quebra, com quebra quebra, e bem, então, nós estamos aqui, para o planeamento, para que o ministro, o BNC venger, para que o projeto aqui, me vá com a atenção. Eu vou pegar aqui um bom artículo aqui, com mais de 80 projetos, para mim, não está aqui, quase 80 projetos de infraestrutura na rua. Se eu tenho um plano de organização, de 8 anos, eu vou colocar em português, em lugares, em lugares, em lugares, lugar não, vou bichitar não, vou botar hasta mexica proiecto não, porque não é de se mencionar 80 proiecto pero o minuto a Mire é mencionar enorme de proiecto não, se o minuto a Mire saque de existir.